O dono deste estabelecimento que vem de sucata no bairro Topava Central estava chegando para trabalhar no início da manhã quando foi surpreendido por dois bandidos Ele foi balhado do rosto por um dos criminosos O amigo da vítima viu quando a dupla fugiu do local Eu vinha 100 metros pra frente Aí ele já veio correndo pra fora Machucado, orrindo O senhor estava vindo conversar com ele? É, conversar com ele Eu tenho costume de sempre vir conversar com ele O que ele falou pro senhor? Não, ele só disse pra eu chamar o seu corpo Ele via ele todo sangrado Aí eu fui na polícia e chamei os bombeiros daqui Os bandidos queriam levar o dinheiro dele? Ele falou pra mim que eles queriam dinheiro Mas ele disse que ele não tinha Ainda segundo o senhor Afonso Uma testemunha disse pra ele que uma terceira pessoa Estava aguardando pelos bandidos Do outro lado da rua Pedro Zimmerman O trio fugiu do local Dentro de um carro Não identificado Eles entraram nesse carro ali Eu já estava estacionando lá E eles fugiram Fugiram Peraí, peraí eles aqui Arlindo Bels, de 72 anos de idade Foi atendido pelo corpo de bombeiros E Samu E levado ao Hospital Santa Isabel Pois é, e sobre esse assalto Onde infelizmente esse senhor aí foi baleado Hoje de manhã aqui em Blumenau Vamos voltar a fazer contato agora com a Jamile Cardoso Porque a Jamile vai ter oportunidade De nos atualizar sobre esse caso Pra dizer se alguém já foi preso Ela tem contato agora Tá lá no batalhão aqui da Polícia Militar Aqui pra falar com o comandante Jamile, o que que aconteceu? Já temos alguma prisão aí desses Esses bandidos, né? Que assaltaram esse senhor hoje de manhã? Temos sim, Joelson É claro que a gente aí Espera pela recuperação dessa vítima, né? Que esse senhor que foi baleado se recupere E a Polícia Militar, ela agiu bem rápido, viu? Dois suspeitos já foram presos E detalhe, é um casal Um homem e uma mulher Que estavam armados com um revólver calibre .38 Arma que pode ter sido utilizada Nessa tentativa de assalto Isso ainda vai ser averiguado Agora o detalhe Esse suspeito Ele é um detento Do presídio regional de Blumenau Que estava naquele benefício De saída temporária Como nós mostramos ontem, né? Ontem você acompanhou aqui No Balanço Geral também Uma sequência de assaltos Que foram cometidos Por três criminosos Que também receberam Esse mesmo benefício Eu converso agora com o comandante Do 10º Batalhão da Polícia Militar Aqui em Blumenau Coronel Jefferson Schmidt Infelizmente prendendo pessoas Que deveriam estar presas, né? Coronel, boa tarde Boa tarde Mais uma vez Uma ocorrência envolvendo pessoas Que deveriam estar presas Mas estavam por regalia da lei Estavam em liberdade provisória Sendo que ontem nós prendemos três E hoje mais esse indivíduo Que praticou um assalto Quase atentando contra a vida De um cidadão de bem E para evitar esse tipo de ocorrência A Polícia Militar desencadeou ontem Uma operação, a Operação Mais Um Que realmente fez muitas abordagens Para prevenir crimes de assalto Furtos e tráfico, né? É, foram mais de 300 abordagens De pessoas Mais de 300 abordagens De veículos também Sendo que tinha o apoio aéreo De um drone Que nós estamos utilizando Nas nossas operações Para evitar comportamentos Que dêem fuga Para indivíduos Que não queiram ser abordados Por essas operações Da Polícia Militar E as imagens Elas são impressionantes Eu queria que o Coronel Pudesse explicar para a gente Fica um policial Fazendo o monitoramento Fazendo o acionamento Desse drone Em contato com as guarnições Que estão em terra, né? Exato Nós temos um policial treinado Capacitado para a utilização Dos drones E ele faz O suporte aéreo Informando para as guarnições Que estão em terra Alguma alteração Em relação àquelas pessoas Que estão vindo em direção A operação de trânsito E queiram empregar fugas Para não serem abordadas Isso causa Uma afundada suspeita Porque pode ter algum ilícito ali Quer seja Desde documento Do veículo e pessoal Do condutor Como também Algum outro De transporte de drogas Ou qualquer outro Material de furto A gente acompanha As imagens, né? Do monitoramento De uma moto Que estava sendo acompanhada A qualquer movimento Suspeito Desse condutor E de qualquer outro Que estivesse sendo monitorado Ele poderia ser abordado? É, seria repassado O posicionamento dele O drone faria o acompanhamento dele Repassando as posições Automaticamente Para a guarnição Que estivesse em terra Para fazer a abordagem Com segurança também E coronel Essa tecnologia Ela ajuda em muito O trabalho dos policiais, né? Porque vocês não conseguem Estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Na verdade A tecnologia Ela dá para nós Um up muito maior De ações Principalmente Nessa questão agora De operações de trânsito Onde a gente pode Averiguar As pessoas Que estão chegando Antes mesmo De ela chegar Na localidade Onde está a operação De trânsito Qual o resultado Dessa ação de ontem Foi positivo para vocês, coronel? Foi excelente para nós Haja vista Que foi a primeira vez Que nós utilizamos Aqui em Blumenau Nós estamos fazendo Esse experimento Para verificar Até para que a gente Possa ampliar O uso do drone Então ontem Foi muito bom para nós Em termos de De cooperação Do policiamento aéreo Com o policiamento terrestre Obrigada pelas informações Falando então Dessa operação Operação mais um Que envolveu Cerca de 50 policiais Militares 340 pessoas Abordadas pelas ruas De Blumenau Joelson Eu volto com você No estúdio Obrigado Jamile Muito obrigado também O coronel Jefferson Schmidt Nos falando sobre Essa operação Mais um Não é mais um É mais um Exatamente porque Pela utilização Dos drones A tecnologia E você viu as imagens Eles conseguem acompanhar De muita distância Conseguem acompanhar E conseguem flagrar Muitas infrações Muitas irregularidades No trânsito E até atitudes Suspeitas aí De algumas pessoas Como o caso Daquela moto Isso é realmente É fundamental Agora voltando ainda Para a situação Ali do assalto Vamos destacar A gente Olha só Ontem A polícia Pegou de novo Prendeu de novo Três bandidos Que Eles estavam presos No presídio regional De Blumenau Ganharam o direito De saída temporária Agora no fim do ano E no primeiro dia Da saída temporária Foram praticar assalto E agora Hoje de manhã Mais uma vez Detento que era Do presídio regional De Blumenau Ganhou o direito É a nossa lei A nossa lei É extremamente bondosa Com os bandidos Ele ganhou o direito De saída temporária Agora E a primeira coisa Que ele fez Foi praticar um assalto E ainda deu um tiro Poderia Uma tentativa De homicídio Isso Ele poderia ter Matado alguém Felizmente Não aconteceu O tiro saiu de raspão Mas olha o que aconteceu Com quem tem direito A liberdade temporária Liberdade provisória Portanto A saída Não é a liberdade A saída temporária